Oi, gente! Bem-vindos à nossa casa nova. O Tutu é o meu cinegrafista hoje, hein? Vamos lá, Tutu. Vamos começar aqui. Depois, no final do vídeo, eu explico direitinho pra vocês, tá? Aqui é o nosso elevador social e aqui o legar que é privativo, né? Esse espaço é só nosso. Então, aqui depois eu pretendo pôr um espelho, uma bancadinha, uma sapateira, né? Pra mim, quem entra em casa sem sapato, não tá funcionando aqui. O moço tava aqui comigo, ele acabou de ir embora. Arthur, tenta mostrar essa porta maravilhosa. Acho que é melhor você mostrar por dentro, né? Vai ter mais espaço por dentro pra mostrar. Olha aqui, gente. Ela é muito linda, né? Toda de vidro, né? Ao redor. Vamos lá, então? Vamos. Ó, essa porta, ela é muito linda, gente. Eu adoro essa porta. Entrando aqui, a gente tem essas prateleirinhas em vidro, ó, dos dois lados, onde fica o lavabo. O lavabo, a gente vai ter que mexer também. Eu acho que os vasos, gente, apesar do apartamento ser um pouco antigo, os vasos estão bons. A gente vai trocar só as partes enferrujadas, tampa, iluminação, né? Vamos colocar gesso, sanca, tirar tudo ali, colocar espelho. Tudo coisa que dá pra fazer. Algumas coisas dá pra fazer devagarinho, né? Então, aqui é o nosso lavabo. Vindo pra cá, a gente tem essa sala maravilhosa, que é assim... Eu, gente, confesso pra vocês que eu não gosto muito desse príncipe de madeira, mas é uma relíquia no apartamento. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente vai morar aqui, né? Se não falar essa louca, tava procurando apartamento pequeno e foi parar num apartamento desse tamanho. Mas eu explico direitinho. Tem essa pareia aqui que eu, particularmente, não gosto muito. Mas ela vai ficar aqui por enquanto eu não vou mexer. O que a gente vai fazer aqui é trabalhar toda a parte de iluminação do apartamento. O rebaixamento de gesso e cortineiro. Mas a parte da iluminação mesmo. Aí tem essa porta bem grande, não vai vir na rotina, claro. Vem mostrar a sacadinha, tutu. Olha, gente, aqui vem por tela, né? Tudo. E aqui essa sacada, a gente não vai usar muito. Eu vou por tela e eu pretendo pôr um banquinho de madeira aqui. Só pra gente sentar aqui pra tomar um ar, olhar a paisagem. Olha as nuvens, que bonitas, né? Bonito, né, o céu? É 12º andar aqui, tá, gente? E nessa sala vai ficar meu óleo, umas poltronas. Eu não pretendo pôr TV aqui. Porque aqui a gente vai ter uma salinha de TV, ó. Tem outros móveis aqui. Eles são do Raio e Arthur. Aqui vai ser essa linha de TV, onde eu pretendo pôr só, painel e sofá. E aí tem essa porta aqui, gente. Achei muito legal, ó. Com licença, tá? Assim, ela tá barulhenta, gente. Vai ter que mexer em tudo, ó. Mas ela fecha, enfim. E aí sola. E aqui a gente tem que fazer TV, bem de boa. E tem uma sacadinha aqui também. Vem mostrar aqui, Arthur, essa sacadinha. Tá ventando bastante, venta bastante aqui. Ó, sacadinha aqui. Tem que pôr tela em tudo, né? Vamos saber onde é. Então, vem cá, gente. Aqui vai ser a sala de jantar, tá? Tem esse degrauzinho aqui separando. Então, aqui eu vou pôr a mesa, claro, né? Só de jantar com a mesa. Aqui era pra colocar boas arandelas, né? Umas luzinhas. Mas eu vou colocar uma TV. Eita, acabei de jogar o parafuso na tela. Eu vou pôr uma TV aqui. Quero uma TV aqui. Aqui nesse espaço da Larena não vai ter. Mas aqui eu vou colocar uma TV. Assim, pra gente, né? Às vezes tem uma café da manhã, chama a televisão. Não vou nem pôr ponto de net. Vai ser só uma TV pra Netflix, YouTube, enfim. E aí tem essa janelinha que eles têm, esse jardinzinho aqui, ó. Pra gente fazer umas plantinhas, né? Tem que pôr tela também. Aí eu vou ver a disposição depois de me ver e tudo. Mas aqui também vai. Aqui só vai em uma moldurinha de gesso. Porque eu vou pôr o luz. Então, eu não vou rebaixar nem por santa nem nada. Agora, vem lá. Ela é toda interligada, né? O apartamento é todo interligado. Então, aqui eu entrei e fui pra sala, o lavabo. Aqui tem essa porta. E o que que temos aqui, gente? Vou deixar a cozinha pro final. Tem essa sala. Essa salinha, o pessoal costuma fazer sala de TV. Só que aqui, eu pretendo, não tá tipo uma biblioteca. Algum lugar pra guardar os livros. Tem uma poltroninha pra gente sentar e fazer uma leitura. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não gostei de fazer como sala de TV. Porque, pra mim, ela é mais uma passagem. Vê se você consegue mostrar, Arthur, assim. Que ali a gente tem a cozinha. Vai mais de longe. Não vou mostrar muito a cozinha, né? Porque vai ficar... É. Aí, onde o Arthur tá, ele tá na cozinha. Então, ele é meio que uma passagem, né? E ali, olha, gente. Onde vai voltar são os quartos. Isso. E tem os quartos, ó. Vamos fechar aqui, isolou. Aí, a hora que a gente entra, a gente pode vir direto pros quartos ou ir pra sala. Então, vamos lá pros quartos? Pra ficar tudo bom? Aqui, gente, a sala. E aqui, essa porta aqui, olha. É a cozinha. Isso. Então, aqui é o primeiro quarto. É o quarto do Arthur. A gente já conversou com o moço, já. Como vai ser feita a iluminação, tudo. Tem essas praterinhas, tá? Aqui, já que a gente vai deixar o Arthur colocar as coisinhas dele. Mas, aqui no quarto dele, lá em casa, a gente tem esse tanto de brinquedo que fica na sacada. E a gente pretende pôr tudo aqui. Aqui vai vir a bancada pra pôr o computador dele. E aí, também tem sacada, ó. Mostra, Arthur. Todos os quartos têm essa sacadinha. E o que é legal aqui, que a gente vai ter um quarto espaçoso, é que aqui a gente tem um closet. Eu não vou nem entrar junto. Vai lá, você. Mostra de longe mesmo, porque senão tem um closet, que é um quartinho mesmo, sabe? A gente vai fazer uma iluminação bem bacana. Aqui, olha. Ali é o corredor. Aqui é um corredorzinho. Ali é o meu quarto, onde a gente tava mostrando. Aqui é o banheiro. E tem uma porta aqui, olha. Que eu coloquei. É, tem uma portinha. Inclusive, a gente vai pôr um espelho aqui nessa parede, né? Aqui, olha, gente. Fazer uma iluminação bem bacana, pra ficar bem clarinho. Eu não gosto de marrom, gente. Mas, assim, não posso me atentar a esses detalhes, né? E o banheiro dele, depois vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer. Mas, no banheiro, eu não vou fazer grandes reformas por enquanto. Mas, a gente vai tirar tudo isso daqui. Vai deixar só o espelho, porque tem bastante armário embaixo. A bancada é grande. Tirar todas essas partes, essas coisas aqui, que não tão legais. E aqui o box tá aqui atrás, né? Aqui atrás tá o box. O moço vai fazer toda a troca das coisas que estão enfermejadas. Essas descargas aqui eu até gosto, gente. Acho que fica mais fácil pra limpar o box, fica mais prático. Aqui eu gosto dessa descarga, assim. Mas, a gente vai trocar, colocar umas mais legais, assim. Enfim, esse é o quarto do orfio. Vamos deixar apagado aqui, porque a gente já vai ser que a gente tá aqui. Porque eu mostrando, né? Pra ver o principal que eu fazer. Então, aqui fechou, isola, né? Eu gostei bastante dessa porta. Apesar dela ser meio barulhenta, assim, no meio da noite, né? Aqui tem, né? Tem aqui fora, né, gente? Aqui fora tem uma puxadeira. E ali tem aqui, olha. Não é as duas aqui, olha. Porque dá pra ver que tinha uma aqui. Só que trocaram pra lá. É. Aqui o corredor também vai trocar a iluminação. A gente vai pro quadrinhos, tudo. Enfim, essas coisas eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos. Esse é o quarto do meio. Todos são suíte e todos têm sacada. Esse quarto a gente vai com uma beliche pra quando vem as pessoas, né? Meus pais, meus irmãos do meio. Também tem sacadinha, ó. Por enquanto ele vai ficar vazio, né? Vai só arrumar essas partes, esses espelhos e tal. Isso aqui não tem positivo. Esse guarda-roupa, eu pretendo fazer guarda-cama, mesa e banho. E o que eu vou fazer mais pra frente? Vou envelopar. Porque eles estão todos novinhos, é tudo de madeira maciça. A gente já conferiu, não tem nada, não tem cubim nem nada. Então, eu vou envelopar. Vou deixar ele todo branquinho por fora. Aí já vai dar uma... Uma velha diferença. Eu nem olhei aqui, ó. Porque tem mais um pequenininho aqui, ó. Tem até... Gente, olha o que tem aqui. Listas amarelas. Depois eu vou explicar pra vocês. É... Só que em inglês, né? É tipo de ver número de telefone, né? Antigamente não sei. Bem sério, eu acho que é. Enfim, vamos lá. Aqui também tem o banheiro. Que também vai ser trocado só as tampas. Que não estão... Tem que mexer no box. É, tem que mexer no box tudo. E aqui também eu vou tirar tudo dos banheiros que eu tô falando pra vocês. Deixa eu aproveitar pra arrumar meu cabelo aqui, porque não tá favorável. Vou tirar tudo. Ficar só espelho na parede. Porque, olha, mostra aqui também. Tem muito armário embaixo, tá vendo? Então, vamos lá seguindo, porque senão vai ficar enorme esse vídeo. E aí, agora o quarto de quem? Quarto da Midi. O quarto da Midi. Tem sacadinha também, ó. Tem sacadinha. E a disposição dos nobres, essas coisas, eu vou mostrando conforme a gente for arrumando. Mas aqui também vai fazer todo um trabalho de iluminação. E o que tem aqui que eu amei, que é esse closet. Olha o tamanho. Maravilhoso. Aqui, né, seria pra marido e mulher. Tipo, pra mulher. E aqui desse lado, pro marido. É, gente, mostra de longe. Vai lá, vai mais de longe, porque aí dá pra ver melhor. Ele tem dois lados. Queria, branca também queria. Mas, gente, tá ótimo, né? A gente, no espaço desse, a gente não pode reclamar. Mas dá pra colocar o tapetinho. Vai ser feita a iluminação. Tá ótimo, tudo certinho. É, aqui tem... É a mesma coisa, só que tem esse negócio aqui, olha, que separa. É dos dois lados, é a mesma coisa. Aqui, ó, esse canto aqui é uma sapateira. Eu até olhei aqui, gente, porque a pessoa calça 38. Eu falei, cabe o meu sapato? Mas cabe, ó. Certinho, mas cabe. Porque eu fiquei duvida o que que era. Mas, assim, como a gente não vai mexer madeira nem nada, eu passei com o moço pra fazer o orçamento de... Como eu preciso de um espelho no quarto, claro, então eu pensei em pôr uma porta de espelho. Porque aí já vai ser o meu espelho e sapateira, né? Até aqui, pelo menos, de lá pra cima, deixa aquelas prateleirinhas pra pôr um enfeitinho e tal. E o meu banheiro, gente, tcharam! Olha o tamanho desse banheiro, gente. Olha isso. Olha, eu faço escova lá, me batendo o tempo todo, assim, aqui eu não vou ter esse problema. Também vai sair tudo aqui, porque esses armarinhos, além deles estarem com a madeira assim feia, ele é desnecessário. Com uma bancada desse tamanho, eu não preciso de muito amargo. Aqui já é muito, ó, tá vendo? Tem bastante embaixo. Então, aqui eu quero só espelho, iluminação. A banheira também, a gente precisa ver se tá funcionando, eu não sei se tá funcionando. É, aqui, olha, gente, tem um negócio pra guardar a roupa suja, olha. Bem sujo. Isso daí eu vou tirar. É, aqui tem dois lados. Eu já falei com o moço que eu vou mandar tirar e pôr portinha, porque eu não gosto. Eu vou de cesto mesmo, de plástico. E você não gosta de sujar? Também, todos estão sujos. E aí, ele falou, ah, não sei se a fórmica vai achar igual. Eu falei, não tem problema, pode pôr rosa. E aí, é, o vaso vai trocar. Eu não gosto, gente, de coisa escura. Eu gosto de tudo claro. Se eu pudesse, eu já colocava tudo clarinho. Mas não é o caso de mexer agora. Depois eu vou explicar pra vocês porque a gente tá mudando pra cá, tá bom? Vai ficar essa dúvida hoje. Mas eu vou explicar no próximo vídeo. Mas tem coisa que a gente pode fazer a nós pouquinhos, né? Quando a gente mudar pra cá, a gente vai fazer a nós pouquinhos. Agora tá tudo fechado aqui. Vamos lá, vem. Vamos comigo lá pra... Acho que eu vou deixar assim mesmo, né? Vamos lá pra cozinha, pra encerrar. Porque a gente precisa ir embora também. Deixa eu só baixar um pouquinho pra não ficar batendo muito sol. Gente, eu tenho uma cortina rosa que a cinhada fez pra mim, que vai ficar linda aqui. Vamos lá. Aqui, então vamos lá. Tem mais essa janelinha, né? Também tem um jardinzinho. Aqui, aqui vai pra sala. Como eu já mostrei, tem essa porta aqui, né? Pra isolar aqui. E aqui é a cozinha. Essa porta a gente vai trocar. Cozinha, gente. Essa porta é a porta do meu nome? Camarão. A gente vai trocar. Essa cozinha aqui era o problema. Por quê? Ela tem isso daqui, ó. Que é uma fórmica. Que eu acho que era... Tava na moda, né? Esse apartamento é da década de 90. Então, eu não gosto, tipo, eu queria reformar a cozinha inteira. Não vai dar pra fazer isso agora. Por que eu conversei com o moço? A gente, essa parte que é tipo a copinha, a gente vai tirar toda essa madeira e vai deixar na parede. Porque aqui não precisa de revestimento, esse espaço. Esse armário vai sair. No lugar disso vai vir uma bancada pra colocar uma fruteira, umas cadeirinhas. Esse... O... O que é o armário? Esse negócio aqui de cima? Isso aqui? É. É tipo uma cristaleira, né? Isso aí vai sair. Vai sair aquele esfero de cima também, claro. Vai, gente. Aqui vai sair tudo. E esse negócio aqui também, que se aqui... É como se segura aqui, né? Isso vai ficar aqui. É, na verdade, isso aqui vai sair tudo. Tudo. Vai ser só uma bancada de pedra, assim, ó. Vai ser uma bancada só. Mas tem que pôr um negócio pra segurar aqui. Claro, é. A bancada vem e fecha assim. Igual na casa da praia, se a gente tá com... O piso futuramente eu vou trocar. É uma coisa que vai dar pra trocar morando. Agora, essa parte dos armários, a gente já nem sei como... Vou explicar pra vocês, tá? Aqui vai sair tudo, mas essas partes aqui foram reformadas por dentro esses tempos. Então, talvez a gente vai trocar só as portas. Eu não sei. E eu não vou mexer na fórmica dessa parte por enquanto, né? Espero que futuramente eu possa mexer. Mas os armários são grandes. Eu vou usar uma dispensa. E as portas já é garantida que a gente vai trocar. Agora, o que vai fazer certinho, eu não sei. Então, aqui, eu vou querer arrancar toda essa fórmica, mas não vai ser por enquanto. Isso aqui vai sair. Vai ser o cooktop, o forninho. Vai vir uma outra pedra aqui. Essa daqui, talvez, a gente não ache igual. Essa bancada toda também vai ter que dar uma repaginada. E, gente, mostra aqui, Arthur. Vai lá longe. Um sonho, né? É você lavar a louça aqui. Falei que isso aqui também vai ter que arrumar, gente. Olhando pra alguma coisa. Olha isso. Olhando lá pra fora, com a paisagem, com o tempo. Não olhando pra parede. Nada com você que lavou só a louça pra parede. Que até hoje eu sempre lavando pra parede. Mas eu queria muito assim, sabe? Então, quando a gente conseguir trocar tudo isso daqui com o revestimento bem legal, vai ficar show de bola, tá? Aqui na lavanderia. Aqui vem pra lavanderia. Tem uma porta também que divide. Aqui é a porta de serviço, derivador de serviço. Tem um apartamento do lado. Aqui são dois por andar, então aqui tem apartamento. E essa fó... Aqui também é fórica, gente. Tá feio, tá encardido. Aqui vai sair tudo. Ele vai tirar tudo e vai deixar na parede. E aí depois eu também vou decidir aqui se eu ponho o revestimento só nessa. Eu não acho que precisa colocar a lavanderia inteira no revestimento, sabe? Então só na região molhada, assim, talvez aqui e aqui. E é uma coisa que já não vai ser tão trabalhoso pra eu colocar morando, né? Então por enquanto só vai se livrar disso tudo. Tem dois tanques que também estão bem feios. Eu pretendo trocar. Essas máquinas, elas são do pai do Arthur. Eu nem sei se funciona. Eu tenho a minha também. Não vou querer essas máquinas. E tem bastante armário também, ó. Bastante armário. E também vai ter que mexer porque as portas estão feias. Esse negócio de ferro eu não quero nada disso, gente. Quero só coisas nas cestinhas organizadoras. Vocês sabem. Vocês vão acompanhar tudo, gente. Eu arrumando aqui. E aqui é o quartinho. Seria o quartinho da funcionária, né? Que eu não tenho e provavelmente não terei. Continuarei sendo eu. E aqui é um banheirinho que a gente também não vai mostrar muito porque é um banheirinho que ele também vai precisar de uma reforminha. Mas... Você vai usar, né? Não vai usar. Então, não vou mexer agora aqui, não. Tá? Tem aqui a portinha. Tem que arrumar tudo. Trocar o chuveiro. Mas aqui eu arrumo depois. Porque aqui a gente não vai... Esse... Lá no outro apartamento... Ó, tem até fio de antena, né? Que vinha pra TV. Vou arrancar tudo. Esse apartamento que a gente mora... Agora o quartinho eu fiz... Eu acabei usando pra guardar algumas coisas. Aqui a gente não vai precisar porque tem muito espaço lá dentro pra guardar as coisas. Aqui também na vanderia tem bastante armário. E aí eu pretendo aqui deixar só um tanque, fazer um balcão. Tudo devagarinho, né, gente? Então vamos encerrar o vídeo. Aqui tem essa portinha aqui, ó. Que fica o aquecedor aqui escondidinho. Eu achei bem legal. E deixa eu só mostrar pra vocês. Ó, me segue aqui, ó. Então é assim. Aqui da cozinha. Ali vai pros quartos. Quartos. E aqui... Os quartos é aquela porta que eu e minha mãe mostramos. E corre, né? É. É, aqui. Aí, olha. Aqui tem a porta pra sala... Pra sala de jantar. Pra sala de jantar. Aí você vem aqui e você pode ir direto pra entrada do apartamento ou pra sala. Isso. Aí ele tem um dia de jantar. Que é a sala de jantar. Que tem acesso à cozinha. Então é isso, miguxas e miguxos. Ó você aqui, ó. Então é isso, gente. Eu me encerrei esse vídeo por aqui. A gente vai voltar pra casa agora. Tem que almoçar. A gente ficou umas duas horas aqui com o osso. Isso. Fica aí. Pra definir tudo certinho. Agora, batendo o martelo. Começando a reforma aqui. A gente já vai começar a preparar as coisas pra mudança. Não sei quanto tempo vai levar. A gente queria fazer o principal. O grosso. E o resto fazer aqui dentro. Mas aí no próximo vídeo eu explico pra vocês. Tá bom? Por que que a gente vai vir pra cá. E a gente tá muito feliz com a nossa casa nova. É um pouco distante de onde a gente tá morando hoje. Mas... Olha que bonita a paisagem. É, a paisagem é bem boa. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui com essa vista maravilhosa. Super verde. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Arthur foi meu cinegrafista, hein? Um beijo, miguxas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.